Como sinal de patriotismo, fazendeiros estão instalando bandeiras do Brasil em seus portões. Olha só como está acontecendo. Hoje, dia 23 de abril de 2022, aqui na fazenda Nossa Senhora da Badia, na região de Monte Alegre de Minas Gerais. Estamos aqui instalando mais uma bandeira da nossa pátria amada, Brasil. E se Deus quiser, vamos juntos reeleger o nosso presidente Bolsonaro e que a nossa bandeira nunca seja vermelha. Se Deus quiser, Brasil acima de tudo e Deus acima de todos. E você, o que achou dessa ideia? Se você pudesse, colocaria a bandeira do Brasil na sua fazenda, na sua casa, no seu apartamento? Fala aí como é que vai ser. Tchau! E que a nossa bandeira nunca seja vermelha. Se Deus quiser, Brasil acima de tudo e Deus acima de todos. O vídeo foi compartilhado nas redes sociais por Rolfo Pifer. Até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho